Dimensão 2 do Galaga 88 Estágio 11 Não sou o que mostra mais eu ali, o que? Meu Deus, o negócio é muito doido, meu velho Que que é isso? Primeira vez chegando na dimensão 2 Sofri muito Ali é meu recorde máximo, 138.900 Ah, vi não, fui eu mostrando lá Vai ver o negócio é doido demais Não Vai Vai Tá pelo tom dos asteroides, velho Eu tô lascado, mano, a vida Agora é desviar Sete cinquenta Tchau 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 É, foi o máximo que ele conseguiu chegar. Oh! Dimensão 2, a do Boscanian e depois. Aí, olha. Tudo menos recorde passado ali. Isso aí! Até mesmo passou o bichinho da galaga antiga. É. Esse bichinho não tem mais não. Tudo alê, alê, alê. Aquele AKB também é eu, é porque na hora de escrever eu... Mas é muito bom esse galaga. Foi isso aí. E a bateria dura hein mano! Caraca! Praticamente o dia inteiro jogando mano! Eu desativei também as coisas de vibrar que eu tava com coisas de vibrar lá no Pac-Man aí eu lembrei disso aí desativei. Ah! Tem que desativar que é isso não é? Então, tá. Então deixa eu usei o tal um pouquinho pra eu... Bom, vamos fazer isso aqui.